Vou acabar com a tribo do Savito não, ó Aqui ó, tá aqui ó, primeiro andar aqui ó Meu Deus, alguém levou a caixa na cabeça ali, só pode véi Não Não, foi um tiro É, eu vi agora As caixas pararam de dar dano Você ganha a sua liberdade Foi Foi